Fala com a gente Gal, eu sou a Nath E eu sou a Isa O que a gente ia fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre o ciclo de hate com girl groups no Kpop Queria dizer atualmente, mas isso é uma coisa que sempre existiu E nós ficamos inspiradas ontem de madrugada ao vermos um vídeo do Fefo Caires E a gente falou, cara, ele tem um ponto aqui muito maravilhoso Ele fez um vídeo, um recorte de lives que ele tem jogado no YouTube Sobre o Seratela e todo esse hate train que o Le Serafim tá vivendo E assim, a gente vai fazer uma coisa inédita, se vocês verem aqui, gente A gente não tem script pra esse vídeo A gente colocou tópicos pra gente discutir E eu gostaria que você soubesse como é que a gente funciona Nós somos pessoas extremamente diferentes Eu sou uma pessoa um pouco mais, assim, rápida pra falar Às vezes a galera não me entende e tal A Isa já é uma pessoa um pouco mais metódica Ela precisa de um script Somos pessoas diferentes Você é mais visual pra aprender Eu, assim, se escutar pra mim já tá bom Exato Então somos pessoas bem diferentes Então é sempre o ideal nós termos um script Pra gente se basear pra fortalecermos as duas E cada uma das nossas fortalezas e fraquezas Na hora de depar Até porque uma faz o script de um vídeo A pessoa fica encarregada de tudo do vídeo Pra outra pessoa ter que ler A pessoa faz a pesquisa, faz o script e a outra pessoa lê esse script Pra também saber tudo que vai ser falado no vídeo Nesse vídeo não vai ter isso, tá? Vai ser mais... Eu tenho uma ideia de que, tipo assim Se eu fizesse uma pesquisa e fizesse um script Era legal eu fazer um script bem conciso e completo Pra Isa Dora entender do que ela vai ter que falar no vídeo E vice-versa Então se não vai ter script pra uma pessoa que, tipo assim Às vezes até precisa ser guiada pelo script No caso da Isa, por exemplo Pra ela é sempre mais interessante ter um script ali É uma preferência Porque a gente domina esse assunto como ninguém, né? É porque a gente já tá nessa internet, nesse K-pop Nesse Twitter há um tempo A gente sabe falar sobre isso Porque a gente começou a falar Quando a gente tava de madrugada, deitada, esperando pra dormir A gente começou a falar, falar, falar E o assunto não acabava mais Então assim... A gente foi cuspindo fatos, né? Foi só cuspindo e lembrando de momentos Lembrando de hates e de ciclos que aconteceram no passado Então assim... Porque esse é um assunto que as notícias têm propriedade pra falar Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo Comenta pra esse vídeo chegar aí mais pessoas Pra gente comentar aqui da podridão da internet Quando o assunto é mulheres no poder A gente vai falar bastante coisa no K-pop E eu tenho certeza que esse assunto vai interessar vocês Porque vai muito além desse Coachella Vai muito além do Ney Serafinho Obviamente ele vai ser a espinha dorsal do vídeo Mas não é sobre isso Você segue a gente nas redes sociais também? Sim, o tour de sempre A gente produz muito vídeo de drama pra vocês no Instagram do Natiza Vídeos sobre o pop Nossos Instagrams pessoais Vai lá, segue Se você fica só que você perde muita coisa Mas antes de começar a falar sobre esse negócio do hate A gente precisa explicar um pouquinho Sobre como funciona a principal plataforma de hate Que é o Twitter Ou X, né? Ou X O atual X é esse Twitter É uma rede social Onde as pessoas vão lá Deixem lá suas opiniões Foi criada há mais de duas décadas atrás, né? O Twitter Já foi criada há muito tempo, inclusive E sempre foi um lugar onde as pessoas poderiam ir lá No tal que elas estão sentindo O que elas estão querendo falar para as outras pessoas Só que ao longo do tempo A gente sabe que o ser humano é meio ruim Meio ruim? Eu fui muito querida falando meio ruim É porque assim gente, você é uma pessoa mais antiga Você sabe que existia toda essa rivalidade entre gays de fórum Virou meio que tipo assim Um jeito de tratar de pessoas que ficam na internet destilando veneno Principalmente para diva pop e artista E o Twitter hoje é o novo fórum das gays E as gays podem ser homens gays Ou podem ser adolescentes de 14 anos Ou mulheres de 50 Ou crianças de 10 Ou gays de 15 Ou de 30 Enfim Ou héteros de 40 Gay de fórum hoje para mim já é um estado de espírito dentro do Twitter Exato Entendeu? E todas vocês e você e todes São gays de fórum atualmente Porque assim O que acontece gente? Nós estamos vivendo a consagração dos girl groups no K-pop Os girl groups nunca estiveram tão no topo quanto agora Porque assim Os girl groups sempre foram monstruosas em digitais Desde a primeira geração do K-pop Desde o K-pop foi criado Só que a gente tinha sempre uma geração muito forte de garotos também Que também tinham muitas digitais Vendas físicas que eram muito maiores do que as dos girl groups e tudo mais Agora a gente está vivendo uns bons 4, 5 anos Onde apesar da gente ter boy groups com fandoms muito grandes Eles não rivalizam em nada Aos feitos dos girl groups nos charts e coisas do tipo Então atacar mulher sempre foi fácil Atacar mulher sempre foi divertido É sempre uma só Quem que é a maior diva? É a Britney ou a Christina? Exato Quem é a maior diva? É ciclano? Entendeu? Qual que é a maior girl band da história? Rivalidade feminina é uma canção antiga que todo mundo já conhece Gera clique É bom Gera clique Todo mundo sabe É feito desde que o mundo é mundo Só que a gente teve ali Por exemplo no início da segunda geração Um tempo que a gente ficou até Tipo assim Quase até 2007 sem girl groups De grande expressão A segunda geração do K-pop pra girl group Começou mesmo em 2007 Quando é debutante de grupos como Girl Generation Wonder Girls E desde essa época já havia muita rivalidade Sempre houve Sempre vai haver Mesmo a galera ficando tipo assim Anos sem nenhum girl group debutando Ainda assim quando a gente vê em dois girl groups muito foda Tipo Wonder Girls e o Sonja Na mesma geração A galera ainda quer rivalizar E não Tipo caralho que foda Para as mulheres Uma geração de cada Você fica mesmo Não Ainda assim tem isso Gente eu lembro que tipo Estãs mais antigos da segunda geração Tinha tipo todo um dizer Que era tipo assim Como você sabe se uma pessoa é Estã da segunda geração Ou da terceira Tipo o ano que ela entrou no K-pop Pergunta qual que é o rival do Girl Generation Se a pessoa te responder Wonder Girls Ela é estã antigo da segunda geração Se ela te responder 21 Ela já entrou mais no início da terceira E eu fiquei Gente Tem uma régua pra isso Tem uma régua pra isso O hate O hate A rivalidade A rivalidade define Entendeu É quando você entrou no K-pop É um indicativo pra saber Quando você entrou no K-pop Pra vocês verem Como que essa comunidade É tenebrosa Como que essa comunidade É tudo de ruim E o Twitter só deixa tudo pior Né gente Porque o Twitter igual a Nath Falou um bando de gays de fórum Que já é Lembrando que gays de fórum Não são só homossexuais Que falam mais de mulher Lembrando É um estado de espírito É um estado de espírito Gays de fórum é um estado de espírito Que estão reunidos ali Para falar suas opiniões Que geralmente Atacam outras pessoas E é muito uma cartilha É A gente que trabalha com a internet Já há 5 anos E assim gente Não existe No Youtube Brasil Amo você Fefo Amo você Dan Na meu Zé e todas as pessoas Que criam coisas legais Me dorem A galera da primeira geração O Hun Gabi Brandalize Não existe ninguém No Kpop Brasil Que já sofreu mais hate Que nós duas Não existe We wear that with honor A gente tem orgulho A gente se veste isso Com pride Entendeu A gente fala realmente Já tá vindo os trends Em topics Entendeu De múltiplos fendos Mídiaori também É uma que rivaliza com a gente Mas é sempre por causa De um fendou específico A gente não tem isso É Natiza Se preparem Entendeu Nós estamos aqui Os fendos de Kpop unidos Amiga que todos se odeiam Mas pra odiar as Natiza Todos dão as mãos Eles se unem Entendeu A união Blink Army Ela é real Com o nosso ter odiado A gente sabe Do que a gente tá falando Quando a gente tá compondo Esse vídeo aqui E hablando Existem as cartilhas de fendos É muito Esse vídeo aqui Eu tô vendo Que é uma terapia Muito maravilhosa Sabe A gente vai liberar Libera 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 É tipo assim Os fendos Eles decidem Quando a gente vai Mas é sempre no Twitter Tá Nunca Nunca vem realmente Das empresas Ou dos fendos coreanos Das fambases mais leais Ali da Coreia Sempre vem do Twitter ocidental Decide-se um dia Que não se pode mais Fazer uma piada E aí a fambase Kyansu 23 Falou Parem de falar Que o Diol tem cara de cu Porque isso é Horrível Pronto As pessoas falavam Que ele era Satã-su Faziam memes engraçados Em 2012 14 15 Aí em 2017 Acabou Acabou E de repente tá Você estava usando E fazendo meme Com outras pessoas Do fandom Ontem E no dia seguinte Você acaba entrando Na brincadeira de novo E você recebe Uma enxurrada De hate Um ratio De ratio Um ratio Porque isso é desnecessário E você está Atraindo hate Pro idol Que isso Você está preso Em 2014 Isso é tão Sugar no gafé E assim que é Entendeu E a cartilha de fandom É assim Uma fambase Posta Arruaça Não é boneco de chip Parem de chipala Aí vem 400 pessoas No vídeo Aparem isso Suas ratas E com as mesmas palavras Sempre as mesmas Com a mesma frase Todo mundo Vem do mesmo centro De treinamento Todo mundo É maravilhoso É um centro De treinês Incrível E toda vez No kpop Essas cartilhas Cancelam pessoas Porque assim Não teve nada Numa intranet A empresa A big hit Não avisaram Pra gente Que a gente Não pode mais Zoar o fulaninho Que a gente Brincava Numa brincadeira Entre fendos Inocente Agora virou Uma coisa Tudo bem Eu sei que as pautas Evoluem Coisas não Deverem ser faladas Mas é porque Sempre Não é só Com um caso Específico E se você Não é a pessoa Mais cronicamente Online Da fambase Criada em 2018 Pelo maior Fã Daquele idol Você não é Daquele fendo Você não é Você não é Blink Você não é Once Você não é X ou L Você Você tá preso Em 2015 Você não Respeita Os idols E assim As cartilhas De fandom É uma coisa Muito assim E se você Se identifica nisso Reveja seus conceitos E começa Se você nunca reparou Isso Começa a reparar Começa a pegar Um reparo Que eu garanto Que vai te tirar Boas risadas Vai te tirar Você começa Então assim Toda vez Tem as cartilhas Do fandom E as pautas Do kpop A gente divide O kpop No globo Obviamente hoje Que o kpop Tá sendo consumido Worldwide Em sessões A gente tem a sessão Vamos colocar a sessão Anglo-saxônica Que são as pessoas Que lidam mais Com o inglês Certo Então a gente pode Colocar sei lá Estados Unidos Reino Unido Europa Austrália Enfim Nesse mix Existem também As pessoas Que falam espanhol Nós latinos Mi gente latina Mi gente latino Uma galera Uma galera Que a gente Também tem Uma similaridade Exato A gente também Pensa igual E as pautas Geralmente são parecidas Nós somos pessoas Que fazemos mais barulho Ali na internet E os asiáticos Eu diria que esses são Os três grandes pautos Nossa gente A África não escuta Escuta pô Eu tô falando assim Que esses são os grandes pautos Que dominam a criação De conteúdo Os tweets mais virais A gente percebe Que geralmente Tipo assim Um tweet viral De rei chinês Um tweet viral De rei japonês Se comporta mais parecido Do viral De rei coreano E a galera que fala inglês Já tem coisas parecidas E a galera latina Já também tem coisas parecidas Então tem pautas Que só andam Nessas sessões Por exemplo Palestina Está sofrendo aí Com um genocídio E tal E a galera Nos Estados Unidos Não quer que os idols Consumam nada De empresas Que tem financiado essa guerra Tipo Starbucks Então todo idol Que tem tomado Starbucks Tem sido sim Public enemy number one Massacrado Cancelado Bizarro Não pode Para Boicote Atrás de boicote Só que se a gente for olhar A galera na Ásia Radio silence Não se fala sobre isso Por isso que a gente vai Continuar vendo Idols consumindo Starbucks Coreanos consumindo Starbucks No máximo eles podem Não mostrar numa live Não fazer mais um merch Não entender ali As problemáticas Para a galera Só não mostrar mais para a galera Mas eles vão continuar Consumindo Porque não é uma pauta Que é forte lá Não é cara a eles E também não é uma coisa Tão forte aqui conosco Está entendendo? Porque a gente não está Financiando essa guerra Não somos americanos E coisas do tipo Outras pautas Que são mais regionais Também Por exemplo A treta entre Blinks e ARMYs Gente Isso é muito Do lado de cada mundo É muito uma coisa Latina É É muito latino isso Gente A gente Lá na Coreia Não existe isso Rivalidade BTS e BLACKPINK Não é nula É nula É uma piada Eles rivalizam Boy com boy Girl com girl Não tem isso De boy e girl E eu aqui com as girl É assim que eles são Entendeu? Esse negócio De rivalizar BLACKPINK E BTS É coisa da gente E a gente assim É Blink que odeia ARMY É ARMY que odeia Blink E as duas se juntando Para odiar Quem é ARMY? Blink E as duas se juntando Para odiar na TV É tipo nesse nível Agora tem pautas Que são caras No mundo todo Entendeu? E cada ano A gente muda um pouco Essas pautas Por exemplo Já tivemos aí Uma pauta Se você é do K-pop Agora na nossa época 2015 a 2018 Era um descaso O descaso Era o descaso Da empresa com um tal membro Para um membro Que recebia menos linhas Que tinha menos tempo de tela Que o fandom Apreciava menos O descaso Era isso Era a pauta Que todo mundo se juntava Para militar E para levantar hashtag E para falar sobre Todo mundo se juntava E isso chegava na Coreia também No mundo inteiro Outra pauta Que depois ali Quando começou realmente A incluir uma quarta geração E nomes e tal É aquela coisa De pegar uma membro Para Cristo Aquela ali Que antes mesmo Do grupo debutar A gente vai massacrar a menina Aconteceu com a Won Yang Aconteceu com a Karina Aconteceu com a Soyeon Aconteceu com a Jenny Vamos destruir essa garota aqui Que ela é o câncer do câncer Vamos trazer polêmicas Vamos inventar coisas sobre ela E vamos fazer a reputação dela E ir para a lama Percebe que isso já deu uma diminuída? Não tem mais isso Percebe que essa coisa também Ai, fulano não tem tanta linha Já deu uma diminuída? A gente reclama Se você colocar descasso na TV Você vai ver que era muito vídeo de 2019 Ah, toda semana tinha uma Mas hoje não fazemos tanto mais A pauta da vez agora É um ódio coletivo à hype A peiola da hype E como a hype destruiu os vocais do K-pop Ninguém canta mais nessa merda Todo mundo odeia a hype, entendeu? E ninguém canta mais no K-pop E ninguém canta mais no K-pop E assim, gente Isso chegou nos maiores noticiários coreanos Eles estão falando no jornal A Coreia não poderia ligar a menos Para o genocídio na Palestina Mas os vocais do Lezerafim no Coachella Foram barulhentos, entendeu? Então, vocês percebem que vocês São como robôs condicionados A militarem em cima de algo Que talvez vocês não achariam Nada demais por si só Mas por estarem adjuntos A uma coletividade de uma comunidade Vocês passam a perceber essa pauta Como extremamente cara É, porque a gente já falou aqui Há algumas vezes Em alguns vídeos Que a galera já não canta ao vivo no K-pop E tem uma cara Uma cara Tem muitos anos, gente Tem uma década, basicamente Que a gente não vê vocais ao vivo Isso, assim, de verdade Eu diria que desde 2011 Começou essa pauta Tem 15 anos É, tem muito tempo Então, por que só agora? 2023 pra 2024? A galera tem criado uma fixação Por, ai, não cantar ao vivo Desafinou Ancora horrível Massacrou Não merece estar ali Não sei o que Sendo que durante 15 anos Ninguém ligou Ninguém ligou? Ninguém ligou, tá? Ninguém ligou Não é ontem que a galera começou A não cantar ao vivo Só que agora É a pauta do momento Entendeu? Agora é a discussão A galera parou de ligar Pra distribuição de linha Estão ligando para vocais Exatamente Aí, por exemplo A gente até colocou aqui Como agora nós estamos vendo Que é eclodir uma geração De garotas muito fortes Onde pelo menos Nos charts E enfeitos Assim Não há uma grande rivalidade De girl groups Para girl groups Mas Gente Rivalizar garotas É a coisa mais gostosa Desde que o mundo existia É a coisa mais gostosa Desde que o mundo é mundo É muito gostoso Rivalizar garotas Gera clique Gera memes É comédia É engraçado Eu vou até parafrasear também O Fefe Porque muitas pessoas O Fefe falou isso Na live que ele cortou E colocou no YouTube Que é tipo assim Muitas pessoas falam Eu tô aqui fazendo Com bom humor Mas apenas uma crítica construtiva Amor Um tweet Seu com 800 likes Com um meme da Pepita Não é uma crítica construtiva Aí um dia não vai ler Essa porra, caralho Não é crítica construtiva, galera A Sakura não vai ver Que ela tem voz de pato Com um meme da Tula Luana E falar Caralho, tá Eu tenho que melhorar, realmente Outra coisa Críticas construtivas São feitas com o primeiro Fala o que que tá errado De uma forma que a pessoa entenda Segundo, você fala pra ela Como ela pode melhorar Leadership one on one Se você é um líder, tá gente De uma empresa E você não sabe como Passar feedback Daquelas reuniões De feedback mensal Tá aqui uma dica Das natisas, tá Tá, você não pode só chegar Pra pessoa e falar Esse trabalho tá horrível Tá horrível Tá horrível Tá péssimo Tá péssimo Você só vai só destruir a pessoa Você tem que falar pra ela É deixar a pessoa confusa O primeiro ideal é começar falando Olha, Sadora Eu achei que você pontuou muito bem Esses primeiros três parágrafos aqui Exato Comece falando o que que foi legal O que foi a construção Fala por que que não funcionou Por que que deu errado Por que que não funcionou E por que que não funcionou O que que ela pode fazer Pra melhorar Os pontos que ela tem que melhorar Entrega esse feedback pra ela Que a pessoa vai entender A crítica construtiva E vai fazer melhor Porque ela entendeu Que ela errou E que ela tem que melhorar Só chegar e falar assim Gente, a Sakura não canta Ela é muito ruim Não merece estar ligando Ela é horrível Como é que ela é a idol Há 15 anos E ela é esta bosta Isso não é uma crítica construtiva Meu amor Tá, melhor A Sakura fez uma carta Extremamente iluminada Depois do show do Coachella Dificando que tipo assim Pessoas diferentes Tem réguas diferentes Pra você as vezes Realmente a sua régua é Eu canto muito pior Do que a Jane do Blackpink Então eu fui um lixo Pra mim a minha régua é Meu Deus Eu dei a melhor performance Ao vivo da minha carreira E foi mesmo E foi Que a Sakura não é Uma exímena vocalista Todo mundo Ninguém tá falando Meu Deus Tapete do Mamamu Meu Deus Chora, Wendy Não tem uma pessoa Que tá falando Que o Silêncio Serafim Não tem problemas com o vocal Todo mundo concorda O problema é o jeito Como você fala E o jeito como você pontua Você só quer ser cruel Você só quer ser cruel É uma das coisas Que a galera pergunta muito pra gente Por que vocês não fazem um pedido A gente até fez alguns pedidos De desculpa públicos Por causa de alguns Maus entendidos na internet Mas por que a gente não endereça Toda e cada polêmica Porque primeiro a gente quer Que todos vocês vá tomar no cu Segundo a gente não se importa Terceiro Vocês não querem realmente Que a gente se desculpe Pra vocês Tipo assim Não, tudo bem, Natizas Não Eu não consumo o canal de vocês Mas respeito Sejam melhores E sigam em frente Não, vocês querem Vocês só querem odiar Vocês só querem Fazer as pessoas se sentirem mal Vocês só querem Destilar o ódio E a amargura de vocês Pra outras pessoas Vocês querem que todas As outras pessoas Sejam tão infelizes Quanto vocês Exatamente E a gente não vai permitir Não, vão ser infelizes Em outro lugar Entendeu? Aqui a gente vai continuar Produzindo conteúdo Falando de casal Sendo feliz Criticando nossos faves Naquilo que é bom Mas ainda sabendo Que a gente ama eles E compraremos O ingresso mais caro Para estar ali na primeira fila Quando eles vierem no Brasil E foda-se vocês Da cartilha do feno Porque vocês são Um bando de robôs Sem personalidade Seguem uma manada É, entre ser poser E ser um burro Sem personalidade Eu prefiro ser poser Sim, gente Porque vocês estão seguindo Uma manada agora De hates Com Porque, gente Vocês sempre seguem A manada de hate É o hate do momento E agora O Itzy fizer um comeback O hate vai ser pra elas Porque elas não são As mesmas de antes Porque elas já não charteiam mais Porque elas estão flopadas Porque não sei o que Saudades do Itzy De 2019 E vai todo mundo seguir Essa cartilha Todo mundo vai falar A mesma coisa Só que aí A gente tem que lembrar Que, sei lá Quando o WESPA lançou Girls Todo mundo também Veio junto Para macetar Que o WESPA Não é mais a mesma coisa Também Saudade de Black Mamba Meu Deus Que coreografia horrorosa Meu Deus Essas meninas Não tem nenhuma presença De palco Elas são terríveis Aí depois é assim Gente Há não muito tempo atrás Menos de um ano atrás A gente tinha que estar Brigando na internet Puxando o cabelo das pessoas Para provar Que o Black Que o fucking Blackpink São boas performances São pessoas incríveis A gente chegou nesse nível E agora Pasme Todo mundo esqueceu Lazy Jenny Todo mundo esqueceu Da Paçoquinha Todo mundo esqueceu Que a Dissu É péssima Com a Dançarina E agora a gente Está usando elas De Tolkien Para massacrar As ratas Do Lacerar Porque as Blackpink Cantam Entendeu? Elas mesmo Quachela ao vivar Se mandam bem Demais Eles não desafinam Que nem essas ratas Do Lacerar assim Maravilha Meses atrás Estavam massacrando O Blackpink Todo mundo ama O The Idol É o único desses Do top 5 Que realmente merece Estar ali Até lançar o wife Porque a gente ficou Com saudade de hoar Porque elas eram artistas Artistas Agora elas estão lançando Só música ruim Palhaçada Esse negócio aí Farofa Que é horrível Aí assim A gente tem que lembrar Do primeiro Encore horroroso Do K-pop Porque todos cantavam Ao vivo antes Menos a Momo Do Twice Exato Porque assim O Twice Ele era um grupo Que era muito utilizado Por fãs De boy groups Como o Tolkien Ah mas o Twice Eu gosto Não eu não odeio Todas as mulheres Eu não quero o que eu fez Namora a Jane Mas se namora Eu sou uma dos minhas O Twice eu não me importaria Só por causa de Jane É uma puta O Twice era Era esse grupo Entendeu O Twice eu acho Que é o primeiro Grande Tolkien Da nova geração De stans do K-pop Sim Com certeza Dos últimos 10 anos Foi o primeiro Grande Tolkien A gente tem que lembrar Gente que todo Go Group É criticado Mas vez ou outra Eles também são usados Como Tolkien Tolkien é basicamente Uma moeda de troca E assim Você realmente não se importa Com aquele grupo Você não é stand Na verdade Daquele grupo Você dançar Titi Só te faz humano Não te faz fã de ninguém É uma música boa E viral Então assim Era isso Sabe Eu odeio todas Essas ratas Que não dançam O Twice é ótimo O Twice é muito bom Elas são fofas E carismáticas Até elas lotarem O SoFi Stadium também E Dois Dias de Aliens Aí não é tão interessante Não é mais tão legal Entendeu Aí vamos pegar outro Tolkien Porque o meu problema É só com Blackpink Porque elas não dão pros fãs O que os fãs merecem Elas namoram o Tei Vamos agora pegar o New Jeans Porque elas são da nossa empresa E elas são ótimas Elas são maravilhosas E elas fazem sucesso legal ali Elas tão viralizando Elas são maravilhosas Eu gosto do New Jeans Deixa o New Jeans Lançar uma música Que vai ter mais quantidades De Perfect All Kill De horas de Perfect All Kill Do que uma certa música Aí a gente vai soltar a mão Aí a gente vai largar Entendeu Chegar agora Baixa a bola Chegar agora Pelo amor de Deus Não é como se Esse grupo que tinha essa música Estava todo mundo dançando dido Coletivo Felizão Eu amo que fica parecendo que a gente tá só falando mal desse fandom Mas a gente tá falando mal de todos A gente tá falando mal de todos É porque realmente Mas é isso E toda vez Os tokens mudam Já foi o Mamamoo também Já foi Mamamoo canta Mamamoo empoderada Elas falam de pautas Só que agora Elas não são tão relevantes Elas não fazem tanto maior sucesso Pra gente também usar Porque tem que ser um grupo bem sucedido Pra gente usar de tokens É bem sucedido até certo ponto Mas não melhor sucedido Do que o meu favor Entendeu Porque baixem a bola E tem sempre dois tipos de tokens Um token da Big Three E um token do Nugodon Sempre Sempre Sempre, gente Eu vou dar um exemplo Nugodon são aqueles grupos que Não tem tanta visibilidade ainda na Coreia Mas já tem muita visibilidade internacional São de empresas menores e tal E Big Three é Big Three Então, por exemplo Ano passado Os tokens, né Eram basicamente assim Da Big Three A gente usava muito o Enmix Porque, tipo, elas cantam E tal Mas elas merecem mais reconhecimento Como é que o Enmix não tem o reconhecimento que elas merecem? Sabe? Elas são tão boas E o token do Nugodon Era o XG Era o XG Artistas Essas aí só precisam de uma música Porque elas são perfeitas Elas cantam Elas dançam Elas são maravilhosas A Coreia tem que acordar pra essas divas Agora a gente já tem outros dois tokens, né Obviamente da Big Three A gente tem O Baby Monster Porque elas cantam Elas cantam Elas são artistas E O token do Nugodon É o Kiss of Life Que é isso? Elas são artistas, compositoras, xericudas Maravilhosas As Britney's do K-pop E elas são mesmo, gente Todos esses grupos são maravilhosos Todos esses grupos são incríveis São incríveis Mas deixa as Nugodon Começar a fazer sucesso de verdade Deixa elas pegarem mais paque Que os seus faves Deixa elas realmente ganharem Por quê? 13 wins por era A galera não entende De que o mundo da música É feito de competições Vamos dizer assim Não é aquela competição ruim É a competição saudável De um vir Quebrar o recorde do outro De sério, né? Aí vem o outro Quebra de novo Aí vem outra pessoa E faz isso E pega aquilo Você consegue imaginar O quão chato o pop seria Se o último recorde quebrado Fosse do Elvis Presley? Sério? Que não teria que vir outra pessoa Para quebrar? É recorde dele? Sério? Sério mesmo É cíclico E aí as pessoas voltam E elas pegam de novo Que legal quando tem um comeback O cara volta E pega tudo Pega perfect all kill Não sei o que Você fica Gente, meu Deus Que maravilhoso É assim que o mundo funciona O pop seria muito chato Se existisse só um artista Sempre só É um Porque se o tio Paulo Nos ensinou A gente morre, tá? A gente para de fazer música E às vezes a gente vai lá Morto assinar nossos papéis Exato Entendeu? Que delícia poder acompanhar Um pop e um kpop Vivo Com várias pessoas vivas Com várias pessoas pulsantes Cheio de sangue Que esses artistas Que fizeram a gente acompanhar E chegar no kpop E se apaixonar Possam agora viver Uma outra fase da vida deles Porque o kpop vai estar preenchido E alimentado também Olha que legal Você tá entendendo? A gente quer fazer Os nossos faves de escravos agora? Eles tem que trabalhar Para mim e para sempre Porque pode ser Que foda que ainda Mesmo que o SHINee tenha Tipo assim 17 anos de carreira Eles ainda Viralizam no TikTok Com a galera de hoje Com o Sherlock Uma música de 10, 15 anos atrás Que foda que o BTS Abriu essas portas gigantescas Para o kpop Aparentou muita coisa Para nós ocidentais Conhecermos desse gênero musical E hoje a gente gosta De Kiss of Life Sim Isso é muito maneiro O que não é maneiro É esse ódio Ridículo Cíclico Totalmente condicionado De vocês Que não se importavam Com porra nenhuma antes E agora isso torna Tipo assim A causa número 1 Da sua vida The driving force Of y'all's life Isso é feio Isso é feio É ridículo É burro E é sinceramente Não natural É menos natural Do que o autotune Que eles colocam Nos olhos De todos os idols Na hora dos estantes E antes que vocês Venham falar Que a gente não se importa Com o boy group Que a gente tá aqui Atacando os boy group Não tão atacando Grupo nenhum aqui Mas eu vou dizer pra vocês Que nem vocês se importam Com os grupos de vocês Tá Vocês se importam Com no máximo Dois ou três integrantes Falei E é isso amiga Então é isso gente Lavamos a alma Esse vídeo aqui A gente colocou Tanto gente na capa Que a gente talvez nem citou Ou se tão Não é sobre a Sakura Não é sobre a Jean Não é sobre a Jenny Não é sobre o Itz Não é sobre o Red Velvet É um desabafo Sobre o hate no K-pop Cíclico Principalmente com o Go Groups Agora E vindo principalmente De pessoas que Não se importam Nem com todos os membros Entendeu? Porque assim Enquanto um tá pegando Perfecto e o outro Tá pegando top 500 No melo Vocês não ligam Porque vocês só gostam De dois, três membros Entendeu? Vocês não ligam Vocês são patéticos Pare de ser hipócritas Natiza Por que vocês estão generalizando Eu não sou assim Amor Se a carapuça não te serve Não encosta nela Não estamos falando de você Agora se aquele sapato Te serviu Você por favor Amarre bem E faz seu catwalk É isso Então é isso Se inscreve no canal Like nesse vídeo Se inscreve a gente Nos seus sociais E é isso Um beijo Tchau E pra você que não gosta da gente Só lamento que a gente Tá aqui no melhor momento Da nossa frase na internet E assim Só vamos continuar E o foguete não dá ré